Estamos de volta e hoje recebemos o governador do Instituto Federal, Agnello Queiroz, aqui no nosso estúdio. Governador, vamos começar esse bloco já com uma pergunta? Então vamos lá, solta aí. Governador, quando é que vai ficar 100% o nosso transporte público? Porque até agora está uma vergonha. Esse é o povo falando. Eu concordo plenamente com ela. É realmente o transporte de péssima qualidade, uma humilhação para o povo. Capital do país, né? É, capital, mas se Deus quiser nós vamos mudar essa realidade, né? O governo, nós lançamos já o edital de licitação dos ônibus, como um todo, e esperamos que haja a renovação. É uma licitação que nós estamos distribuindo, são cinco bacias, cada grupo de consórcio ou mesmo de empresário só pode ganhar uma dessas bacias. Com isso você vai democratizar o acesso, diminuir justamente o monopólio e com certeza oferecer um transporte de qualidade com controle, as obras que estamos fazendo de mobilidade urbana, as vias exclusivas, GPS para controlar o horário de visões. Não, vai ser uma verdadeira revolução. É uma revolução. É de não ter nada e passar a ter transporte decente, igual as grandes cidades do mundo, ter um transporte que respeite o usuário. E com relação ao VLP e VLT? O VLP de pneus, que é o nosso Expresso UDF, já começou uma obra das três que nós vamos ter, né? Que é Gama Santa Maria até aqui o Plano Piloto. Essa obra está começando, isso vai dar, nós vamos reduzir, hoje a população dessa área demora uma hora e meia para chegar até aqui, vai reduzir isso para 40 minutos. Então, isso vai dar uma qualidade de vida muito melhor e com respeito ao horário e tudo. Então, esse é o Expresso UDF, o VLP. E o VLT, de Sob Trilhos, nós vamos fazer uma nova licitação, ou aquele que existia, a Justiça embargou e cancelou. Até a Copa, o senhor acha que é possível? O nosso projeto é que até a Copa tivesse o primeiro trecho até o final da Zazur e, posteriormente, seria do aeroporto até o final da Zazur. E depois continua a obra para também assegurar um transporte moderno e também revitalizar áreas importantes do Distrito Federal. Então, até a Copa é possível que esse primeiro trecho esteja pronto? Como é que está isso? Nós só começaremos se a gente tiver muita consistência que se até a Copa esteja o primeiro trecho, porque esse primeiro trecho iria até o final da Zazur, para integrar com outros modais, porque é integrar com o metrô e integrar com o Expresso UDF. E com relação à Copa, Brasília vai receber bem esses turistas? A gente tem aí um déficit, uma falta de hotéis, transporte público, como o senhor falou, está melhorando, mas será que a gente vai receber bem esses turistas? Vai receber bem, Renato, com certeza. E a nossa oportunidade de desenvolvimento humano, econômico, da oportunidade para o nosso povo, mostrar a capital do Brasil, que é a capital hoje da sexta economia do mundo, daqui a uns dias será a capital da quinta economia do mundo, tem que ser um exemplo de civilidade. E a Copa é uma grande oportunidade. Então nós vamos fazer a abertura da Copa das Confederações, portanto, em junho de 2013, nós já estaremos aqui apresentando o Brasil para o mundo. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco cruel para você. Uma nota de 0 a 10 para o seu governo, que nota que o senhor daria? Eu daria 5 por enquanto, porque foi muito difícil. O senhor recebeu uma administração pública destruída completamente, desmoralizada, sem crédito, com toda inadimplência, sem credibilidade. Então, em um ano, você botar em 5 já é uma grande conquista, preparando para dar um grande salto no Distrito Federal. Governador, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Boa sorte aí no seu governo. Muito obrigada. É o que nós desejamos, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. É uma honra muito grande poder estar aqui. E obrigada você pela companhia. Nós voltamos amanhã, às 7h30 da manhã. Até lá e aproveite o seu dia.